A cadeira MacTurgo 5.5, dia 3 de março, massa do cliente, o recheio do cliente, produção de bolinha de presunto e queijo, já foram produzidos, 99 bolinhas, a gente já fez coxinha de frango, agora está na produção de bolinha de presunto e queijo. E aí Rogério, a marca está aprovada? Está aprovado. Satisfeito com o resultado? Estão satisfeitos. Você acha muito importante a presença de um técnico para poder estar te instruindo, mostrando como é o funcionamento da máquina? Tem que ver, é fundamental para começar bem certinho o tempo de operar, sem estar presente, é difícil operar, só com 20 conferências, é complicado. Muito obrigado pela aquisição, tá? A cadeira MacTurgo 5.5. Thanks. Yeah.